Olá a todos do canal Hot Notícias, já vai esperando dando like, também se inscrevam, vocês vêm aqui de repente, entram no canal e acabam se esquecendo de se inscrever, clica aqui embaixo, aqui no inscreva-se, é de grátis? Muito bem gente, hoje a Ana Maria Braga recebeu, na verdade está recebendo aqui porque o programa não acabou, estou aqui adiantando para vocês a entrevista de Gleice, teremos a Ana Caizá e Família Lima, tudo aqui no canal Hot Notícias. Gleice disse no programa que ainda não conseguiu se desligar e nem dormiu direito, porque ela foi a duas festas depois do fim do programa, e está muito feliz em saber do carinho das pessoas com ela. Ela disse que quis ganhar muito o prêmio e acreditou bastante nisso, Ana Maria perguntou se ela já tinha conversado com alguém, e ela disse ter conversado com a família dela e também com Wagner, que foi seu a fé no BBB18. Ana Maria mostrou para Gleice quantas pessoas se reuniram no Acre para assistir a final do BBB, se reuniram várias multidões, Gleice ficou bastante emocionada com tudo o que viu. Ela disse ainda que nunca falou sobre suas dificuldades, porque ela quer ser admirada pelo que ela é, e não que as pessoas se aproximem dela por pena. Sobre a reação de Patrícia, com a volta dela, ela disse que quis falar a verdade e nunca imaginou que viraria aquele barraco. Gleice mencionou também o carinho que tem por Ana Clara, e a grande amizade que construiu com ela. Muito bem gente, essa aqui é a primeira parte da entrevista, estamos adiantando aqui para vocês, e já já voltamos aqui com outras partes de Gleice, e também Família Lima e Kaisá. Deixa seu like, também se inscreve no canal, não se esquece, se inscreve aqui, clica, a gente vai ser mais quem na internet, Big Brother, famosos, etc, aqui no canal Hot Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho